Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Namastê! Muito bem! Bom, bom! Temos uma outra chamada aqui entrando, mas faz parte. Primeira pergunta de hoje. Tomar óleo de coco em jejum diariamente desintoxica a capa? Pergunta da Carla. E aí, Carninha, tudo bem? Eu sei que é você que mandou essa pergunta, fica tranquila. Bom, então para o Ayurveda, essa história de óleo de coco não é uma coisa muito para a capa, porque os atributos do óleo de coco, os gunas, eles são pesados, são ontuosos. No ocidente, hoje em dia, tem muito essa moda de dizer que o óleo de coco emagrece. Mas na perspectiva do Ayurveda, o óleo de coco tem uma capacidade de fazer com que o nosso corpo acumule tecidos, e não exatamente queime tecidos, que é o que a Ayurveda chama de vira frio. A gente já fez essa pergunta para uma professora de Ayurveda indiana, etc. E ela falou, olha, para saber isso mesmo, teria que saber qual óleo de coco a pessoa está falando. Porque, como ela mostrou na aula que a gente fez, um óleo de coco que você fica cozinhando muito tempo, muito tempo, muito tempo para tirar ele, aí sim o vira desse óleo de coco é quente, mas esse provavelmente não é o que é comprado na loja de produtos naturais, etc. Então, na perspectiva do Ayurveda mais, digamos assim, grosso modo, ficar tomando óleo de coco em jejum, esse comprado em loja de produto natural, não é bom para desintoxicar a capa. O óleo maior do Ayurveda para desintoxicar a capa é o de mostarda, só que aqui no Brasil é mais difícil de encontrar ele. Então, a gente usa bastante o óleo de gergelim, que é um óleo muito bom para desintoxicar a capa, mas tem que tomar cuidado com a agne, tomar um chá de gengibre junto, etc. Bom, então é isso, Carla. Acho que isso te dá uma noção bastante do qual é o óleo que é para você usar. E no verão, se estiver muito quente, se o teu pita estiver reclamando, você pode usar um óleo de girassol também, porque o óleo de girassol para o Ayurveda, para usar atributos de leve dele, também ajuda a desintoxicar a capa. Uma rotina onde está cuidando bastante do processo metabólico do agne. Bom, a outra pergunta é da Maria Fernanda. Namastê. Namastê, responde com a nossa cena improvisada hoje, que a gente está de viagem. Já ouvi muitas pessoas dizendo que a pimenta do reino em pó gruda no intestino, e portanto deve ser moída na hora quando consumida. Então, eu fiz uma pesquisa na internet sobre isso, porque a princípio, no Ayurveda, a pimenta do reino, a maritia, é uma das melhores coisas que existem na face da Terra, já vou chegar lá. Mas, numa pesquisa básica, assim, na internet, o que apareceu foi muito de que a qualidade da pimenta do reino em pó que a gente compra no Brasil é bastante questionável, porque você não sabe muito bem o que está ali. Então, seria mais seguro comprar a pimenta do reino em grão mesmo e depois moer. E aí, nessa pesquisa, apareceu uma coisa muito interessante, eu particularmente não sabia, que a pimenta verde, a pimenta rosa, a pimenta branca e a pimenta do reino são todos a mesma pimenta processada de uma forma diferente. A verde é quando ela está mais crua, a rosa é quando ela foi tirada e não foi descascada, a branca é quando ela foi tirada e descascada, mas ela não foi fermentada, e a preta é quando ela foi tirada, descascada, fermentada, e aí ela ficou negra. Então, todas elas, a princípio, são a mesma pimenta. Só que, na perspectiva do Ayurveda, esses processos, esses são os caras, eles transformam as qualidades, as características, as ações que aquilo vai ter no nosso corpo. E aí eu já estou chegando na pimenta do reino per se, que a gente, no Ayurveda, chama de maritia. Então, assim, na perspectiva do Ayurveda, essa história de que pimenta do reino em pó gruda no intestino não tem nenhuma fundamentação que justifique a pimenta do reino no Ayurveda é consumida milênios. E também a gente acredita que alimentos mais puros, alimentos mais de origem com a procedência reconhecida é bem-vindo. A mesma coisa com a cúrcuma, quando a gente compra ela, o risomazinho é melhor do que comprar ela em pó, porque ela invariavelmente está misturada com outras coisas para não estragar. Então, tem uma resposta aqui do Johnny. Johnny, por favor, manda as perguntas do Namastê, responde para o nosso e-mail cursos.ayurveda.gmail.com que ali a gente organiza a nossa pauta de perguntas de uma maneira mais organizada. Se você puder, cursos.ayurveda.gmail.com Bom, Elmer, o óleo de girassol é bem bom para cafa mesmo, que bom que você está assistindo aqui a nossa sessão. Oi, Laura, oi, Simone, bem-vindos. Bem-vindas, a gente está falando da pimenta do reino segundo o Ayurveda, que a gente chama no Ayurveda de maritia. O Ayurveda tem um composto clássico digestivo que se chama tricato, que é a piper nigrum, que é a pimenta do reino, é o piperlongo, que é o pipali, e o gengibre, o zenzibre oficinalum, que a ideia é que esses três picantes juntos são um bálsamo, um processo digestivo, principalmente para o que o Ayurveda chama de manda acne, que é, independente se a pessoa tem construção, mas vata, pito, capa, é a primeira etapa do processo de adoecimento. Nesse momento, a pessoa, independente da constituição, vata, pito, capa, independente se o desequilíbrio é vata, pito, capa, o processo digestivo fica mais baixo, fica mais atolado, e o tricato, que é a pimenta do reino, a pimenta pipali, que a gente não tem essa pimenta que estão presentes no Brasil com facilidade, e o gengibre, a gente às vezes troca o pipali pela canela ou cravo, são substituições minimamente possíveis, para fazer com que o processo digestivo volte ao normal, ou volte a não ficar atolado. É como se a gente pegasse uma tábua para botar debaixo do pneu do carro para desatolar ele desse estado mais arrastado e sem capacidade de digerir. Bom, então, na perspectiva do Ayurveda, a pimenta do reino, o Maritia, ela tem uma capacidade medicinal fantástica. Esse site que eu pesquisei é eva, E-V-A-I-D-Y-A-J-I.com Desculpa, pessoal, se a informação vai ser principalmente em inglês, porque no Ayurveda, em português, a gente tem pouca, digamos assim, biografia disponível. E, na perspectiva do Ayurveda, o Piper Long, o Piper Nigrum, que é a Maritia, ela tem uma capacidade muito grande de atuar sobre o pulmão. A gente vai ver, quando estiver falando do Cominho, mais para frente, que ela atua de uma maneira mais específica no estômago. A Maritia, ela é muito boa para fazer todo tipo de limpeza no sistema respiratório, mas também no sistema genital feminino. E ela tem um tropismo muito forte também sobre o sistema circulatório. Que é uma das coisas que entra em discussão ali nos sites de medicina ocidental dessa questão da pimenta do reino conseguir entrar bastante rápido e forte na circulação. Então, isso é uma característica importante da pimenta do reino, que é que ela é penetrante. Ela tem esse atributo de tixna. E o atributo de tixna é exatamente o oposto, no Ayurveda, do atributo de manda. A gente tem dez pares de atributos, que são balanças. E como o nosso sistema pode estar funcionando, esses dez pares estão funcionando de uma maneira concatenada, que é isso que a gente chama de vata pitikapa. Mas a marítia, ela tem esse atributo, a pimenta do reino, de extrema penetrância. Isso significa também intensidade, isso significa fazer com que aquele metabolismo que está mais lerdo, preguiçoso, querendo gripar, que é a expressão que a gente usa, chega o pimenta do reino ali, dá um sapepe no sistema, e aquilo, rapidamente, a pessoa, o sistema metabólico, de novo, entra em pauta. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes dessa descrição, depois quem quiser pode ver isso melhor, porque eu quero falar um pouco sobre o cominho também, que é uma pergunta que eu relato aqui, que acho que cabe. O cominho, o gengibre e a cúrcuma, talvez sejam os três principais remédios do ayurveda, a semente de coentro também. O cominho, a pergunta é, bom, eu sei que o cominho é tudo de bom para o vata, para as pessoas com desequilíbrio vata, etc. e tal, mas eu não suporto o gosto do cominho, o que eu faço para sobreviver a isso? Como é que eu substituo o cominho no ayurveda por outras coisas? Aí eu quis botar essa conversa da pimenta do reino antes, porque estava muito relacionado, porque o cominho, assim como a pimenta do reino, assim como qualquer coisa no ayurveda, tem vários graus de ação, dependendo com o que ele vai misturado. Então, por exemplo, se o cominho for misturado com a pimenta do reino, ele vai atuar muito mais no sistema digestivo respiratório. Se o cominho for misturado com a semente de coentro, isso vai fazer com que haja uma propriedade muito mais de atuar sobre a acidez do sangue. Então, no ayurveda, depende muito com qual erva aquilo vai entrar em discussão. Um substituto fácil do cominho, em certo sentido, para o ayurveda, além da pimenta do reino, é o gengibre. Porque o gengibre tem uma característica muito forte que o cominho tem também, que é fazer com que o nosso processo digestivo queime toxinas mais fácil e tenha mais apetite. Essas duas coisas a gente chama de pachana, que é digerir, e dipana, que é aumentar o apetite. Então, quem quiser conhecer mais sobre essa parte do cominho, eu dei uma olhada em alguns sites aqui, e de repente a gente depois publica eles, para vocês poderem ver melhor em inglês, quem puder ler, que é um lugar de health sites. Aí está escrito lá a parte do cominho. Dez razões para comer cominho e como elas podem ser ótimas para a tua saúde. E ali é muito interessante para mostrar como no ayurveda, uma mesma erva, o ayana, namastê, faz com que a gente possa ter efeitos muito variados. Por exemplo, se a gente pegar e fazer um composto que é cominho, pimenta do reino e manjericão, aquilo vai ter um efeito muito potente sobre o sistema respiratório da pessoa, muco, catarro, na região do pulmão. Se a gente fizer cominho, gengibre e açafrão da terra, cúrcuma, isso vai ter efeito muito forte no processo de digestão de matéria tóxica, no sentido metabólico da coisa de ama. Se a gente fizer cominho, alecrim e erva doce, isso vai ter efeito muito mais tranquilizante e calmante para os nervos. Então é só para mostrar um pouco sobre essa ideia que o ayurveda tem da maleabilidade da erva, com o que aquela erva vai ser tomada, em qual horário, e um outro conceito que o ayurveda tem muito importante também, que é a nupana. Se a gente misturar essa combinação de ervas no mel, vai ser diferente se a gente misturar na babosa, vai ser diferente se a gente misturar em uma água de cominho, que é um outro desses veículos, a nupana, vai ser diferente se a gente misturar no ghee, no óleo de erginim. Então o ayurveda não olha a erva de uma forma muito isolada, ele olha a erva dentro do... com quem que ela está andando, a gente chama isso Yoga das Ervas. Tem um livro do David Frolley muito bom, The Yoga of Herbs, que eu não sei se já tem tradução em português para ele. Mas, citando aqui por alto, o cominho, eu entendo aqui nesse site, melhora a digestão, que é a principal característica do cominho, trata da constipação, aí, por exemplo, poderia ser substituído por açafés. Combate o câncer, aí a cúrcuma tem esse efeito também. Regula a pressão arterial, aí pode ter várias coisas que fazem isso. Trata asma e resfriado. Então, isso é só para mostrar, melhora o desempenho sexual, isso atraia bastante os homens também. Melhora o sono, essa questão do sono, de insônia, noz moscada. Melhora a memória. Então, dependendo muito do que a gente está querendo com o cominho, a erva que vai substituir é uma erva que tem aquelas características, aquelas gunas iguais. Então, a pergunta certa no Ayurveda é, quais são os gunas, quais são as características, quais são as ações que estão sendo buscadas para serem substituídas? Aí a gente vai procurar em outras ervas. Quem quiser mais informação sobre isso, tem o Ayurveda Mais Saúde 3, onde eu falo sobre esse entendimento do Ayurveda, que é de guna e karma. Cada qualidade, cada característica implica uma farmacocinética, dependendo do horário, com o que a gente mistura, quais são os outros elementos que a gente põe na composição dessa fórmula, o resultado é diferente. Bom, então fomos para o nosso primeiro set. De namastê, responde, aí, bem improvisado. E vamos para o nosso segundo set. Marcar um atendimento, fazer uma doação, entre em contato. Namastê.